E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje pessoal, vamos trazer para vocês uma substituição de uma câmera Wi-Fi que é esse modelo aqui, conhecida também como câmera speed dome, smart camera, né? Vamos fazer a substituição dessa câmera por essa aqui, uma câmera da marca Intelbras o modelo dela é a VIP 1130 Bullet, né? Aqui estamos fazendo toda a fixação da caixinha dela vamos estar aqui tampando essa parte aqui com silicone, todos os orifícios dessa caixa vamos estar tampando, né? E também depois dessa tampa fechada, vamos estar colocando silicone aqui pela lateral para que não entre água então essa câmera aqui vai ser substituída porque essa câmera está dando inúmeros erros de conexão tem hora que pega, tem hora que não pega e aí fica naquela alternância, então o cliente pediu para substituir essa câmera para remover essa câmera daqui e colocar uma câmera boa então nós estamos colocando essa câmera aqui da Intelbras como vocês podem ver, eu já fixei ela diretamente na tampa da caixa e fica um acabamento muito interessante, bem legal esse tipo de câmera, olha como é que fica o acabamento fica bem interessante nós não vamos fazer esse tipo de coisa aqui colocar aqui por debaixo da caixa, embora que funcione também mas preferimos para colocar a câmera em cima da tampa da caixa para ficar pelo menos uma instalação mais arrumada sempre eu recomendo esses modelos de câmera aqui da Intelbras mais para empresas esse tipo de coisa porque é uma câmera muito resistente eu não recomendo esses modelos de câmera aqui esses modelos de câmera é mais para residência ou esse tipo que não tem como você passar cabo esse tipo de coisa, é mais o uso residencial agora para uso comercial para empresas eu indico esse modelo de câmera aqui porque é a mais eficiente, uma câmera resistente que aguenta muito sobrecargas, detenção é uma câmera muito eficiente mesmo então eu recomendo esses modelos de câmeras aqui conhecida como câmeras nacionais porque são câmeras top e muito resistente a variação de rede elétrica então é comprar e é tranquilidade pessoal e esse aqui como eu falei para vocês é só mais para uso residencial eu não recomendo para empresa muitos falam também na questão desse abracard aqui o pessoal diz esse abracard aqui costuma ressecar costuma dar problema sim, mas tem que fazer a substituição desses abracard por isso que tem que ter a manutenção no sistema de câmera aí a cada um ano troca isso aqui porque a instalação fica muito boa fica a câmera muito fixa mesmo no meu caso aqui eu preferi colocar parafuso para que ficasse bem fixa você pode ver que a caixa lá está bem fixa mesmo não sai de jeito nenhum como vocês podem ver está colocando aqui na empresa é o modelo de câmera ideal então é isso aí pessoal quer coisa boa? quer coisa resistente? cumpra essas câmeras aqui que vocês vão se dar bem e não vão ter dor de cabeça valeu! tchau! 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 tchau!